Me pediram pra pintar meu coração De verde e branco eu pintei pra não apagar E se o tempo mudar e a chuva cair Vem banhar meu amor, esse peito é pra sempre mangangar Já estava com saudade desse batuque Já estava com saudade do meu boi Desse nosso balanço, desse ritmo que é todo nosso Desse povo feliz que faz festa quando vê nosso boi mangangar Eu voltei pra brincar de boi Me emocionar e mais uma vez ver o meu mangangar Eu cheguei, vou estremecer toda essa arena E numa só voz vou cantar pra você Meu mangangar, meu boi bumbá É o motivo do meu canto, da minha emoção Meu mangangar, meu boi bumbá É o motivo do meu canto, da minha emoção Me pediram pra pintar meu coração De verde e branco eu pintei pra não apagar E se o tempo mudar e a chuva cair Vem banhar meu amor, esse peito é pra sempre mangangar Já estava com saudade desse batuque Já estava com saudade do meu boi Desse nosso balanço, desse ritmo que é todo nosso Desse povo feliz que faz festa quando vê nosso boi mangangar Desse povo feliz que faz festa quando vê nosso boi mangangar